Bom dia pessoal, mais um dia aqui na nativa, vamos aqui de creatina da Max, nossas doses diárias aqui de creatina, e é isso, vou lá fazer um treino de perna agora, isso aí vamos lá fazer um treinão de perna, estamos aqui de nossos treinos tomados, já foi, mas o mais importante é esse sujeito aqui, creatina, creatina que dá ajuda aí na musculatura do nosso corpo, e a musculatura a gente sabe que é responsável por várias coisas do corpo andar, liberar hormônio e força. Então, mais ou menos 3, mais um pouquinho né, porque não foi todas bem cheias, então cada medida dessa aqui é 3 gramas, então bora aqui para o meu copinho verde, e a gente mexe e manda para dentro, não tem sabor de nada pessoal, é um sabor neutro né, às vezes tem um leve amarguinho assim, mas é quase imperceptível. A outra verde nossa, a New Corpse, ela é um pouco mais amarguinha, mas também é pouca coisa, então, aí ó, precisar, só chamar aqui no, no link aqui na descrição, que já vai direto para a loja, compra, Mercado Livre vai entregar na sua casa, você só vai escutar assim ó, Mercado Livre, aí você já sabe que é a creatina chegando, e aí